Agora, eu quero dizer para todos vocês, para os jovens, para as pessoas adultas também que gostam de quadrilha, para os presidentes de quadrilha, marcador, que eu sou marcadora também de quadrilha, rainha, princesa, brincante, não desanime, não desanime, lute, faça como eu fiz. Não foi tão fácil eu chegar até aqui. Vocês sabem que quadrilha são muitas mãos que juntam, não é só uma pessoa só, são muitas mãos que trabalham quadrilha, porque se as pessoas desistirem, o Ceará não pode parar de ter quadrilha junina. Jovem, crianças, crianças, porque só pode ter uma quadrilha adulto que tiver criança. Eu tinha adulto porque eu ensinava as crianças e o crescendo ficava adulto. Nunca desistir, tenha fé, tenha paciência, tenha amor, tenha dedicação, tenha educação. O que importa é você fazer o que você gosta. Não é obrigado você dançar uma quadrilha, já se for para o primeiro lugar, não. Não tirou um ano? No outro ano, continue. Isso aí, olha, gente, olha, jovem, que eu já ouvi muita reclamação disso, hein? A minha quadrilha não ganhou, não tem problema. Continua, vai avante. A esperança é que é forte mesmo, entendeu? A esperança que eu tenho é que quando Deus permitir, eu não sei até quando eu deixo, né, Deus, você sabe o que eu quero dizer, né? É a esperança que eu tenho que meu neto Bruno se dedique à quadrilha. Então, Mestre Mazé, minha avó, eu aceito esse compromisso, né, assumo esse compromisso, aceito essa responsabilidade de construir, né, junto com a senhora, esse legado que a senhora já iniciou, continuar construindo e preservando essa cultura que é tão especial e tão cara para mim e para a nossa família. Eu nasci nesse berço, né, Juninho, construí minha família. Hoje, meu filho também já bebe dessa fonte, né? Então, algo que eu já consegui fazer com que minha família participasse. Essa história, ela fundamenta aquilo que eu quero construir ainda de preservação daquilo que é tradição junina. Que com o Bruno, com meus netos, meu chitão nunca vai morrer. E o chitão nunca vai desaparecer. A esperança que eu tenho para o ano é que vai ter festival, vai ter quadrilha. Vai voltar tudo normal. A dona Mazé é uma mestra de pé no chão, certo? Mas que eleva essa celebração, essa festança, né, esse festejo, que é um festejo de identidade cultural muito importante. Não só para o Ceará, mas para o Nordeste e para o Brasil. E que ela é uma das maiores representantes. A gente só tem gratidão a ela, né? Ela está ali perseverando, resistindo e transmitindo esse saber tão bonito que ela traz no seu coração. Meu encontro e experiência com os mestres e mestres da cultura é o encontro comigo mesmo, que me reanima, certo? Que renova minhas esperanças, seja como um artista, seja como um gestor cultural. De ver ainda o São João para o ano, vai brilhar no Ceará. E o Ceará vai voltar a brilhar. Mas não se esqueça, né? Olha a tradição popular, certo? É que eu amo. Eu amo o Chitão, não sei porquê. Foi a primeira música que eu cantei, na minha quadrilha, 13 de junho de 1970. Casório da Maria. Pode cantar, né? Casório da Maria enfeitou o arraia, A capela tá bonita, só de flor de manacá. Casório da Maria enfeitou o arraia, A capela tá bonita, só de flor de manacá. A capela tá bonita, só de flor de manacá. A capela tá bonita, só de flor de manacá. E aí